Porquinho ou touro? Porquinho velho de guerra, que simboliza um pouco aquele jeito mais tradicional de guardar dinheiro, inclusive o porquinho em si, que você vai pondo as moedinhas, o dinheiro ali dentro, acumulando pouco a pouco, etc. Ou o touro de ouro, que de repente surge, bezerro de ouro, dizem alguns. Bom, deixa pra lá. O touro que simboliza a renda variável. Isso porque nos Estados Unidos, bom, já está todo mundo meio cansado de saber. Tem uma escultura de bronze, de plástico, e em que o touro está assim, arremessando para cima, para simbolizar que todo mundo adoraria que os mercados financeiros estivessem sempre em alta. Esse é o sonho dourado de todo mundo. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quem é do porquinho deve mudar instantaneamente para o touro? Quem é da renda fixa deve ir correndo sem escalas para a renda variável? Ou cabe buscar mais informações, fazer um teste drive, quer dizer, colocar uma pequena parcela dos recursos no mercado que, onde você não tem ainda investimentos, para se testar, ver como você se sente e como o seu dinheiro performa. Vale fazer uma diversificação dentro desses parâmetros. Aquela velha história do Nassim Taleb, né? Eu faço a alocação do meu portfólio de acordo com a regra do bom sono, uma boa noite de sono. Se eu ficar tranquilo o suficiente, meu portfólio está bacana, está bem distribuído. Se não, se eu ficar alvoroçado, ansioso, desconfortável, aí eu tenho que fazer algum ajuste. Que, aliás, eu acho que procede, faz sentido mesmo. E eu acrescento também o olhar de longo prazo, porque a gente sempre corre o risco de viver muito atualmente, né? Então, é bom não perder de vista que a gente também está olhando para o longo prazo. Então, construir as suas reservas nos produtos financeiros com os quais você se sinta mais à vontade. Não porque você está chutando simplesmente, mas porque você pesquisou, conferiu, tem o olhar externo de profissionais de confiança, com competência. E, claro, vai ajustando com o tempo também. Uma alocação nunca vai ser eterna, nada é eterno, né? Agora, cuidado para não se empolgar com aquilo que ficam só buzinando no seu ouvido. É importante ter um mercado financeiro sustentável, eu digo em primeiro lugar. E, claro, que possa ter uma maturidade e uma resiliência suficientes para poder sustentar a nossa poupança de longo prazo, porque, ao fim e ao cabo, é mais ou menos isso. E, claro, esse dinheiro também poder ser investido em economia produtiva e sustentável. Senão, não tem graça, né? Queimar tudo, ah, agora, né? Lucro imediato e o futuro que lute. Bom, isso não se faz com os jovens, com as crianças. A gente tem que caprichar no desenvolvimento, não no crescimento a qualquer custo. Então, se você tem a capacidade de lidar com renda variável, pode colocar um pouco mais de recurso ali. Mas, se você fica mais confortável com o seu velho porquinho, com renda fixa, até mesmo, vou falar aquela coisa assim que todo mundo bate quando a gente fala, imóveis ou investimentos como educação, investir em startups, no que for. Se você se sentir mais confortável, faz isso também. Mas, acima de tudo, a ideia é diversificar e manter a calma com as oscilações e os soluços. Eu sei que agora não está nada fácil de manter a calma. Aliás, isso estava óbvio alguns anos atrás, né? Que não seria tranquilo. Mas, enfim, agora vamos fazer o melhor que dá, né? E torcer para isso evoluir da melhor forma possível também. Porquinho, touro, até podem ser bons amiguinhos no seu portfólio, pelo menos. Maravilha!